Ela faz sentido ao ponto de não fazer sentido para mim. Ela vai caminhando de um fim da coerência, vai chegando extremo, né? Do mesmo jeito que você chega do outro lado, no comunismo, e daqui a pouco isso vai ser tanto de todo mundo que de repente sonha. Mas assim, eu vejo que o Pogos tem razão sobre esse ponto aí, porque o Estado sempre vai ter a arma mesmo, tem um exército para ele, o Pogos, ele fala que... Play, sonho. Play, sonho. Agora, por exemplo, eu sou dono, cara de patente, eu sou dono do território do Pogos com o Pogos com o Pogos com o Pogos com o Pogos. Você é dono do território vizinho. É... Pogos com o Pogos com o Pogos. Pogos com o Pogos com o Pogos. Então, você... As suas leis, elas contaram... Regente aquela circunstrição, correspondente ao Pogos com o Pogos. É isso. E as minhas leis, contaram regente o território do Pogos com o Pogos com o Pogos com o Pogos. O seu específico diz que, por exemplo, o meu território não pode ser desvetado, ele já é outro território, está sob outra legislação. Agora, vocês viram os princípios de serem final? Disseram que eu posso invadir, por exemplo, o seu território, e que se minha posição for o seu território, eu posso... No caso, o liberalismo no geral, o Pogos com o Pogos com o Pogos com o Pogos, o liberalismo, ele se limpa pelos valores do indivíduo, da liberdade individual. Ou seja, você não quer privilégio pra ninguém, todo mundo é dono de si mesmo. Então, por isso que nesse caso você não pode fazer o público falando do PNA, que é o criador de uma católica, no princípio de não agressão. Então você não pode, contanto que você não agredir a terceiros, então você não está fazendo nada errado. Se você agredir, você está enfiolando o PNA de não agressão e agora é legítima a legítima defesa, entendeu? Você usar a força, é o que a gente falou, você só pode usar a força pra devolver força, entendeu? Se você for conhecido, se alguém for conhecido por você, você pode e deve defender a sua propriedade. Estado de guerra. Estado de guerra. É, mas aí a gente ficaria meio parecido com o que é o direito internacional. Exato, e veja o direito internacional, ele é anárquico, por quê? Porque não existe um governo mundial. Então, as leis que regem em todos os países... Mas o direito internacional é altamente subjetivo no que diz respeito à soberania. O que você, o que cada Estado interpreta como violação da sua soberania. A gente entrava e a gente ia cair no Brasil. O negócio estava começando na Colômbia, na Bolívia, com drogas, e de repente começou a vender ele mesmo. Depois de repente começou a... Era um negócio que não tinha teoricamente aqui nada com os Estados Unidos. Mas o mercado começou a chegar lá e começou a influenciar as pessoas do outro lado. Aí bem, o negócio estava lá do outro lado do mundo, então os Estados Unidos agora podem se meter o dedo lá? Podem resolver o problema dele e dos outros? Todas as coisas que eu estava pensando aqui, eu posso estar muito ligado ao meu contrato atualismo, porque parece que foi o que a gente tem estudado muito até agora. Só que eu estou vendo essa visão aí como se fosse totalmente análogo ao Estado de natureza. que a partir da concepção do contrato atualismo, é aquele Estado que se fez necessário a definição do Estado. Porque todo mundo era dentro das suas leis e as leis que conviviam o melhor para ele, ele levantava. E aí você tem um Estado que viveu. Possível cálcio associado. O lance do anarcapitalismo não é só anarquia. Anarquia por anarquia é cálcio. Ele deve descobrir um sistema chamado capitalismo, voluntário de trocas, que pode ordenar essa anarquia. Por isso que o nome é anarcapitalismo. Agora, já é caso extremo mesmo. Você prefere ter uma foto aqui, que é o Estado, que é uma arma apontada para a cabeça embaixo do mercado, com as mãos suspechando o negócio. Então o anarcapitalismo quer correr para o negócio, entendeu? Só que ele quer correr direto para o negócio. E, para mim, eu acho que você antes de chegar nesses problemas de definir propriedade privada, desde vinho, vinho, privado e isso aqui, para mim, eu acho que você tem várias palavras anteriores mais importantes e maiores, né? E mais fácil até de você ter o debate. Um dos debates muito máximos que até hoje não tem com vocês, os liberais. E o Joaquim já falou sobre essa sala de aula. É uma boa. Tem também a simples liberdade. É uma confusão muito grande. Por que não? Não. E você não sabe, primeiro. Você não presta pela liberdade individual? Não é o PNA? Então, quando você aborda, você está definindo a liberdade individual do mundo. Então, tem uma corrente, vai para essa área, dizendo que não é legítimo o amor por conta disso. E, além do mais, você está usando uma correção sem possibilidade de retorno. Isso é mais legítimo ainda. E tem outro lado que fala que não. Então, eu sou indivíduo e agora eu não quero ser pessoa grande do mim. Ou seja, essa pessoa se torna um parasita. Não, é outro momento. Ele fala, e eu tenho direito de me defender. E os dois fazem o seguinte, baseado na liberdade individual. Porque a questão é essa. Onde começa a liberdade individual? É a questão, é a questão é essa. É reiteração que o número que tem entre o direito é a autoridade. Por exemplo, o latim alto até o outro. Então, até popularmente, possui dizer que é o que resumir se pretende ser o seguinte. O seu direito termina como o recio seguro. Eu tenho a propriedade de envio, por exemplo, e a Constituição que está dentro dos aspectos do Brasil. Mas a partir do momento em que eu entro a sua propriedade sem autorização, eu vou infringir o seu direito. Eu tenho, por exemplo, o direito... sei lá... A vida. É a vida, a tutela, né? Então, por exemplo, a partir do momento em que eu boto a sua ordem nisso, quer dizer, eu entro na perspectiva do teu direito, aí você já tem lá um loteiro. Então, a mulher, os dois gêneros aqui, a mulher é aquela. A mulher, por exemplo, aqui com gêmeos e gêmeos também, são exemplos de que, embora esteja ligado a você, você tem outro ligado a você. Não vai ser ligado a você, não vai ser ligado a você. Então, por exemplo, a mulher pergente, cuidado de você tomar uma batata ou geramento da cabeça. Por mais que esteja ligado a você, por mais que há uma estrutura, assim, há um... Inclusive, um elo vital entre os dois, não é um casamento. Eu perguntei quando eu coloco a casa dela, você tem um outro. Você tem um outro. Então, a partir do momento da concepção, a mulher sai do seu aspecto indivíduo e da idade, e passa a ter um outro momento dela. E o outro também é um sujeito de lei do sul. Não é nada que eu diria, por exemplo. É o que tem a melhor vida humana, que, cientificamente, a partir da concepção, até aquela célula, aquela única célula, já é um vínculo. Quer dizer, não é um sujeito de lei, por isso a gente não. A ciência diz. Tem que ela até ter uma carga inédita, tem uma aula que eu mostro um pouco. Então, é um vínculo. Aí você diz assim, existe aqui, nesse aspecto, aí é a questão que eu vou ajudar mais dentro. Existe aqui, nesse aspecto, uma soberania de direitos de classe. Essa ideia que eu falei, a ideia já voltou. Já a ideia deve ser essa. A questão toda do meu negócio é se é...